Salve, turma! Sejam bem-vindos ao Ajustando a Guarda para mais um vídeo de palpite e análise aqui em nosso canal. Venho trazer meu palpite para a luta principal do UFC Fight Night, que acontece no próximo sábado, onde teremos Ian Blahobit contra Alexander Rakit. Mas antes de trazer meu palpite, queria pedir para você, se você ama a luta como a gente, acompanha o UFC, gosta de eventos nacionais, gosta de MMA, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de acionar o sininho das notificações, deixe seu like e acompanhe a gente aqui. Vamos lá para o meu palpite! Ian Blahobit contra Alexander Rakit, uma luta muito importante para a categoria dos meio pesados, pois com certeza o vencedor vai receber o bilhete premiado para ser o próximo desafiante. A categoria onde a gente tem hoje o brasileiro, o Globo Teixeira, como campeão, e já tem uma luta programada contra o Gira, pro Haska, então o vencedor dessa luta com certeza é o próximo desafiante. A gente tem ali o Ian Blahobit, primeiro do ranking, o Rakit em terceiro do ranking, uma luta que promete pegar fogo. O Ian Blahobit já com 39 anos vem de derrota para o Glover, perdeu seu cinturão para o Glover e vem aí numa nova chance, tentando buscar uma nova chance. Porém, ele vai enfrentar um menino com apenas 30 anos de idade, que vem voando, vem numa sequência de vitórias incrível e quer a sua chance por ser pelo cinturão. Já vou aqui antecipar que vai ser a disputa do Leão Velho contra o Leão Novo, com grandes chances de o Rakit tomar o bastão do Ian Blahobit. Porém, o Ian Blahobit, apesar da idade, com 39 anos, a gente pode falar que está no fim da carreira, mas assim, a gente tem um grande exemplo aí que é o Glover com 42, é o campeão, mas assim, a gente sabe que a idade pesa, chegando ali na casa dos 40, a gente sabe que já não é a mesma coisa. A longevidade da categoria, sim, é maior do que as categorias dos pesos leves, mas 39 anos pesa e pesa muito. Inclusive, quando a gente pega um atleta como o Rakit, um cara que se movimenta muito, um cara muito forte, um cara grande para a categoria. Então, eu já vou bater o martelo aqui, eu sim vejo o favoritismo do Alexander Rakit. Eu acho que ele tem jogo para encarar o Ian Blahobit. O Ian Blahobit, a gente sabe que ele tem uma mão muito pesada, mas é um cara mais estático, não é um cara que se movimenta muito. Diferente do Rakit, que consegue fazer esse trabalho de bater e sair, chuta melhor do que o Ian Blahobit. O Ian Blahobit tem a ferramenta da queda, ele pode tentar, é um cara que tem um judô, é versado no judô, no sambô, tem um cara pesado ali no chão, mas assim, não acho, eu não vejo ele derrubando o Alexander Rakit, que tem uma defesa de queda muito apurada, é um cara muito forte para a categoria. Então, eu acho que a chance do Ian Blahobit seria um nocaute, seria encaixar uma mão, seria pressionar o Rakit, tentar um nocaute ali, logo no início do round, onde é assim, o punch está mais em alta, está mais forte, a estamina está cheia. Então, eu acho que ali é a chance dele. Eu vejo vitória, eu vejo favoritismo por Rakit, por sua movimentação, por sua idade, pelo seu vigor, pela sua pujança, um cara muito rápido para a categoria, pela sua força, e eu acho que ele, sem dúvida assim, eu acho que ele merece a chance, até pelo que ele vem fazendo, e eu acho que ele vai tomar esse bilhete premiado da mão do Ian Blahobit. E você, o que você espera da luta principal do UFC Fight Night? Deixe aqui seus comentários, deixe aqui o seu palpite, ok? E novamente, peço a você, agradeço você ter ficado até o final desse vídeo, e peço a você, se você gosta de luta, ama luta como a gente, não deixe de se inscrever aqui no canal, fortaleça aqui esse projeto, a gente traz lutas, papos com lutadores, entrevistas, opiniões, e eventos ao vivo de MMA aqui no canal. Então não perca essa chance, faça sua inscrição, acione o sininho, deixe seu like. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, e até o nosso próximo encontro. Os... O... E aí